Tata Nata Dugua 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 Toma cobrou cada vez, lá em Cáscara Lá em Cáscara os tem ángeles, lhe tem ángeles Lá em Cáscara os tem ángeles, lhe tem ángeles Lá em Cáscara os tem ángeles, lhe tem ángeles Toma cobrou cada vez, lá em Cáscara os tem ángeles Lá em Cáscara os tem ángeles, lhe tem ángeles Lá em Cáscara os tem ángeles, lhe tem ángeles Toma cobrou cada vez, lá em Cáscara os tem ángeles Lá em Cáscara os tem ángeles Lúd потому, mico la emplante . . . . . . O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL